Então, Sr. Nakajara, como você gostou do torneio e do evento? Sim, eu gostei muito. E essa luta é muito emocionante, porque eles têm muita experiência. E eu acho que seria uma luta mais emocionante para os outros. Então, vamos esperar para o começo. E você vê o refeiro que não precisa de introdução, claro. Sim. Sr. Kuz. Sr. Kuz. Então, basicamente não há diferença de altura. Sim, a mesma altura. Sim, Todorovic é apenas um centímetro maior. E depois eles começam a ter tempo, eles fecham distância. Foi um acidente de cabeça, mas... Boa combinação. Boa combinação. E agora o serbiano lutador terminou sua combinação com a esquerda para o corpo. Ele vai para o corpo. Mas você vê... Boa combinação. Um, dois, três. E depois, um golpe. Boa combinação. Boa combinação. Boa combinação. Boa combinação. Boa midão. Boa doch. Boa espéiência pessoal. Boa combinação. Boa camada. Boa combinação. Boa quando Он möglich. Eu estou apenas um pouco fora da distância para conseguir chegar alto. E dois desses caras são muito explosivos. Eu acho que para os caras da cor azul é melhor manter a distância e usar o seu alto, porque ele é um pouco alto, o outro cara. Sim, ele gosta de aplicar pressão, mas agora quando ele vai para frente ele absorve muitos pincelos, porque o cara morrocco é muito explosivo. É muito explosivo, sim. Agora o cara serbeu é muito paciente, ele vai para frente, mas eu acho que ele precisa começar com seus pincelos um pouco mais cedo. Sim, sim, porque quando ele vai para frente, ele vai para frente. E depois ele vai para frente, ele vai para frente e ele vai para frente. E ele vai para trás de novo. Sim. Tutu está fazendo um bom trabalho de pincelos e depois vai para frente. Ele não tenta dizer que ele pode absorver pincelos. Sim. Então, ele está movendo um pouco para trás. Ele está atacando, e depois... Ele está cando, e depois... Ele está atacando e novamente, repete. Sim. Boa primeira round. Boa! Bebos os pincelos foram muito ativos. E eu acho que... A pressão de frente foi na frente do Nicola Todorovic da Serbia, mas... Eu acho que o volume, a combinação de pincelos e o mais preciso pincelos foi o Mar 1, 2, 2. Sim. Especialmente! Você pode esperar que os inimigos... que interagirem o jogo da distância... mas ele não perdeu tempo para essa linha médica. Os dois caras vêm para a luta da luta. Ele só espera para os juts. E vamos ver os ajustamentos após esse primeiro round. Esse foi um descoberto. Porque os dois foram para a luta da luta. Não é muito sério, eu acho, mas... Sim. Você pode nos contar suas impressões dos seminários? Um monte de garotos. Sim, um monte de garotos, sim. Essa é a minha segunda vez aqui. A primeira vez... Nós tivemos muito, mas agora temos muitos mais caras vêm. E o seminário, eu acho, é melhor. E eu acho que a última vez vai ser melhor e melhor. Sim. Mas eu falo com muitos garotos hoje. E eles estão muito, muito felizes. A oportunidade, essencialmente, é para melhorar as habilidades, claro. Sim. Porque vocês todos são muito conhecidos, mas também são muito capazes. E vocês também são muito capazes. Então, vamos voltar para a luta, então, esses caras, novamente, eles não gastam tempo, eles estão indo para frente, mas, agora, Tutu está colocando mais pressão, ele está indo para frente, e, uh, Todorovic está ainda hesitando, ele está esperando para a perfeita oportunidade, e ele está permitindo o seu inimigo trabalhar com ele. Sim, sim, um bom shot, um bom shot, eu não sei, talvez o lutador morocco sente que o seu inimigo está perdendo, porque ele considera que ele está aumentando o tempo, um golpe de golpe, um golpe de golpe, um golpe de golpe, um golpe de golpe, um golpe de golpe. Mas, eu acho que os caras da cor da cor da cor, jogaram o melhor pão. Sim, e ele está colocando mais, mais, sim. Um bom o lado de frente do outro, mas é apenas um pão ao mesmo tempo para ele. Ele não está colocando combinações, agora ele está tentando, mas ele está seguindo os ataques dos inimigos. Então, agora, Tutu está passando em uma distância, ele está colocando sua combinação, ele está voltando para trás, e... Ele tem que ser cuidado com o lado de frente, ele está colocando muito perto. läuft de volta. Todorovic é muito, muito bom na natureza, mas ele é muito difícil, para combinação, então... Ele tem um, dois, e depois vai para o outro, mas é uma, muito, muito, muito boa combinação para ele nessa batata. Ele está feliz com esses at-a-time punches Sim, porque o cara do Mahogra não está parando Oh, o que um knee! O que um knee! O que um knee! Nós falamos sobre o que é perigoso para levar o frente e colocar o seu cabeça e... Sim, e então um bom knee e pegar esse lip Ele só usou esse frio em seu oponente Oh... Isso foi bem no chão Ele tentou isso antes e agora ele tem muito sucesso em seu knee Sim, ele foi fechado e então... Sim, bom Muito bom, o knockout Então, de volta-to- volta com terríveis knockouts e vamos esperamos que tudo com Marwan Tutu é bom porque ele ainda está lendo no canvás Uau, parece que o combate está indo em sua direção e então de repente de novo E ele ainda não sabe o que aconteceu Ele está perguntando as pessoas ao redor Ele está perguntando as pessoas ao redor Oh... Ele ainda está lendo Eles estão tentando Ele está tentando suportar um pouco Então... Ele dá mais tempo para recuperar Sim, ele está tentando Ele está tentando Ele está tentando Sim, o bom knockout Ele está sempre bom Mas, mais importante É o... esse é a equipe dos luta Quando eles estão tentando Ele está tentando There is no permanent damage, nice job from Nikolai Todorovic. Todorovic não parece muito feliz, mas acho que... Ele estava com medo do que ele fez. E, claro, é tudo negócio para esses caras. Nada pessoal, ninguém quer ver um colega de luta em tal condição.